Prepare-se, o maior evento do ano está chegando! Cinco, dois, três, dois... Desenvolvente é especial, vem que eu fecho nosso chão, é quente, é pura emoção, é o atração, o pitbull, perdonando o coração! Procurei me informar, corri para a pergunta de Dijunin, em Portugal disse que isso era normal, meu tio bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu, você não era príncipe, era só fomida, nem como assim, é o calático, desprezo a você, amor! Dijunin, em Portugal! Rubi no ouvido do som, qual é a sua sabra, vem pra cá? Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você! Daquele estante delirante, apaixonante, decorrindo aquela nova e decidindo, mas queria você! Eu bem que tava certo em duvidar, em suas saídinhas com o DJ Gilmar, e você toda safadinha, se cruzindo de mocinha com o DJ considerado a detonar! Hoje você vai pagar, eu vou botar, eu vou botar na bola para remexer, a pedra todo mundo vai trazer, eu vou botar, eu vou botar na bola para remexer! A pedra todo mundo vai trazer, a pedra todo mundo vai trazer, eu vou botar na bola para remexer, é só fomida, 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 Eu vou botar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Joga a mãozinha pra cima Bate a bola Show, show, show Ei, 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 ei Rubi na via do som, mas ela pega, vem pra cá Chega de fingir, mas não há chance Procuro outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Eu tô lendo aquela nova e decidindo, mas queria você Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com de jejum E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar, bola, 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 remexer A pedra todo mundo vai fazer, eu vou botar Eu vou botar, bola, 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 remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser, sou o Donzela, sua mulher DJ é estreita e faz uma onda diferente Vejo o Junior Moreno, sistema se compreendendo em um momento Eu vi que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com de jejum E você toda safadinha se fingindo de mocinha Com o DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar, bola, bola, para remexer A pedra todo mundo vai fazer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar, eu vou botar na bola para me mexer A pedra todo mundo vai fazer Dejou! Dejou, 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 dejou O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou me libera Não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou me libera Não exista, vai viver um outro amor Conta o que pensou! Show, 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 show Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou me libera Não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou me libera Não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou me libera Se não sou o que pensou me libera Não exista, vai viver um outro amor Se não sou o que pensou me libera Se não sou o que pensou me libera Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Me lembro quando eu me deixei sozinha Amor, o que fez pra merecer? Você pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não exista, vai viver um outro amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não exista, vai viver um outro amor Bondade já foi, a batida envolvente Eu sou uma divinção que te virou por aí Eu te lando a paquera, não tinha pra seduzir Procurei me informar, correi para perguntar O DJ Julio em Portugal disse que eu sou Gatinho bonitinho, que foi o que aconteceu E liguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fome Enganei com a maciota, ela chegou Desprezou, você é amor Você é amor Bom desprezou, você é amor Você é amor Chegou a contar a dinossia, eu venho, eu me fiz de carinho Acho que não me entendeu Quando você me perdeu, esse tipo de capô Eu já tô correndo fora, essa noite eu vou dançar com a maciota Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu E liguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fome Enganei com a maciota, ela chegou Desprezou, você é amor Você é amor Bom desprezou, você é amor Você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desce, zero a vida e se quebrou O anel que tu me tinhas, zero a pouco e se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? E liguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com a ciência, ela chegou Desprezou, você é amor Você é amor Vou desprezar, você é amor Você é amor Essa noite me disseram que te viram por aí Desculando a taquera, brotinho pra seduzir Precurei me informar, correi fora Perguntar, desde hoje eu nem importo o caso Expliquei, isso era normal Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com a ciência, ela chegou Desprezar, você é amor Você é amor Vou desprezar, você é amor Desprezar, você é amor Chegou com o cara de mão, sim, eu venho me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdeu Esse tipo de capôga, eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com a maciota Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com a ciência, ela chegou Desprezar, você é amor Você é amor Vou desprezar, você é amor Você é amor Ciranda, cirandinha, vamos todos se lindar Vou usar a meia volta, bate meia, vamos dar O anel que tu me investe, zé, a vida se quebrou O amor que tu me tinhas, zé, a por que se acabou Gatinho bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, a nossa fomega Nem com a ciência, ela te vai Desprezar, você é amor Você é amor Vou desprezar, você é amor Você é amor Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar os teus lábios, é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permita o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturado Vem pros meus braços ser amado Aí é só nós dois Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Joga pra cima, galera Deixe-me 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 E vai chegando o meu sucesso Deixe-me 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 Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Eu sei te perdoar Se me engano é que você Me ama mais o que é você Por que? Você só põe meus sentidos Depois voltou com seus momentos Mas agora eu vim E não vai me abrir E não te levar na prata assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e eu aprontava Sou eu senhor que faço sempre encalada Vai me perder se não valorizar Amor, amor Amor, amor Você vai se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor Você vai se não valorizar Vai me perder Ei, 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 ei Pense bem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu pra vai Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Mas te deixe pesar em mim Se liga no que você Me ama mais o que é você Por que? Você só põe meus sentidos Depois voltou com seus momentos Mas agora eu vim E não vou nem apenas te amar tanto assim Por que? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e eu aprontava Só é senhor que faço sempre encalada Vai me perder se não valorizar Amor, amor Você vai se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor Você vai se não valorizar Vai me perder Ei, 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 ei Entreguei o coração Você brincou, foi tudo uma ilusão Pra mim Sei que foi assim Sinto muito pelo amor Mas o seu tempo acabou Por que? Você só põe meus sentidos Depois voltou com seus momentos Mas agora eu vim E não vou nem apenas te amar tanto assim Por que? Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só é senhor que faço sempre encalada Vai me perder se não valorizar Amor, amor Você vai se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor Você vai se não valorizar Vai me perder Eu já vou Show Boa noite, Mara Lida! Cadê o Cristina? É um prazer muito grande, a Dejavu está aqui hoje, nessa festa linda. Obrigada a todos vocês pela presença, valeu galera! Vamos embora Dejavu! Detonando tudo! Que bem dançada! Show! E foi assim que começou, nossa chora de amor, na partida desistou, e você me conquistou. Envolvendo, enlouquecendo, eu nem pude perceber, meteoro de macio, mas eu vou se vencer, eu acho que vou me apaixonar. Meteoro de macio, que chegou para ficar, me chama que vou me apaixonar, meteoro que facilita e faz a gente devirar. Ei, 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 e você, show, 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 show! Ei, 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 ei. Que loucura que me dá, eu consigo desfrutar, veja o juro que vai tão bem, e a gente não se trará. Quando escuto esse som, tem um show de arrasa, impossível, mas eu tinha essa vantagem de dançar. Eu acho que vou me apaixonar Tenho hora de 상senho que passa para ficar Me chama que vou me apaixonar Tenho hora que fazer me faz a gente vUIRAR Ei, 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 ei Eu acho que vou me apaixonar Tenho hora de 상senho que passa para ficar Me chama que vou me apaixonar Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar E foi assim que começou, essa história de amor Na batida eu desço o som e você me conquistou Envolvendo, alacacendo, eu nem pude perceber Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá, não consigo desnudar Os dias que mandam ver e agitam sem parar Todos escutam esse som e é um show de arrasar E você não resiste, essa é a vontade de dançar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Me chama que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou Me apaixona, meteoro, que fascina e faz a gente delirar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Foram tantas noites Foram tantas noites Sem o teu amor Eu tô carente Por que me abandonou Se eu errei Foi porque não me olhou Eu te peço Me pinta o meu amor Esse tá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história me pegar sem desculpar Você não vale nada o telefone e eu vou te ligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Ei, 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 ei Ei, 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 ei A vida inteira Te dei o meu amor Por um desligue Não mais me perdoou Foram tantas noites Sem o teu amor Eu tô carente Por que me abandonou Se eu errei Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Desafor Joga a mãozinha pra cima na palma da mão Na palma da mão, galera Vem, 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 vem Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança Olha que visão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Põe na bundinha Joga pra cima Bate palminha Ela pega a mão, põe no joelho Põe na bundinha Joga pra cima Bate palminha Diz aí Vem, soca, soca, soca 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 Vem, 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 soca, soca Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, ela pega a mão 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 Chocou! Vem, vem, soca, soca Vem soca, soca, nela nem nem Vem soca, 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 vim soca, 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 soca nela neném A Bejabu é show! Joga pra cima na palma da mão, na palma da mão Cadê o grito? Pro sol, todos apaixonados! Como prazer, gostar de alguém, e se tá alguém, não sei se eu Fico desejando nós, gostando o mar Quando eu só gostar mais ninguém Peço tanto a Deus, para esquecer Passar de pedir, me lembro Minha linda flor, meu Jasmin será Meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado E tudo acontecer Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você A metadeira mais gostosa do Brasil Se talvez sou luto Bom de existir Não há solidão Minha linda Nessa doação Milagres Amor Sinto uma extensão Divina E há tanta graça Lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser, sim Amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você 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 Desafor, show! Galera, show! Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, 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 mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente Sungando, depois volta remolando Vem dançar, dançar Agora vem dançar, dançar, dançar Mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, vai pra frente Sungando, depois volta remolando Vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá Você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá Você vai tomar Tome que toma, toma 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 Sem parar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, mão pra frente swingando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar Com a mão pra cima, mão pra frente swingando Depois volta rebolando, vem dançar, dançar É uma mistura, que loucura Vem pra cá, você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá, você vai tomar Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma, toma Tome que toma, toma Tome que toma, toma Esse som é muito louco Diferente é animal, a batida envolvente é especial Vem que a festa é nosso, o chão é quente, é pura emoção É o acessão, o pitbull retornado Esse som é muito louco Diferente é animal, a batida envolvente é especial Vem que a festa é nosso, o chão é quente, é pura emoção É o acessão, o pitbull retornando o coração Retornando o coração Retornando o coração Detonando o coração Detonando Vem cá, tio, vem do apetido Me vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem cá, tio, vem do apetido Me vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, Detonando Chegou o delírio, eu enlouqueço Quando o dia que manda ver É genio no comando, faz espremecer Toca os sucessos do momento Ele é tração, é o atenção Petitum, detonando Chegou o delírio, eu enlouqueço Quando o dia que manda ver É genio no comando, faz espremecer Toca os sucessos do momento Ele é tração, é o atoção Petitum, detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Detonando o coração Vem cá, tio, vem do apetido Me vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem cá, tio Vem cá, tio, vem do apetido E vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem cá, tio, vem do apetido E vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, detonar Desafor Chego ao delírio, eu enlouqueço Conte o dia que nada a ver É genio no comando, faz espremecer Toca os sucessos do momento Ele é tração, é o atoção Petitum, detonando Chego ao delírio, eu enlouqueço Conte o dia que nada a ver É genio no comando, faz espremecer Toca os sucessos do momento Ele é tração, é o atoção Petitum, detonando Vem cá, tio, vem do apetido E vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem cá, tio, vem do apetido E vai arrasar, vai te fazer soar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo, detonar E quem gosta, dá o gritão Valeu! Ei! É a vizinha, é? Olha o homem da pisadinha no crel Focadinha, focadinha, focadinha Ai, o tapinha Crel Focadinha, focadinha, focadinha Ai, o tapinha Crel Que legal! Ei! Eita, sangue, móvel Eita, nega, maluco Eita, nega, safada É crel no balanço É crel na jogada Eita, nega, maluco Eita, nega, safada É crel no balanço É crel na jogada Vou te pegar no crel Você vai ficar na minha Presa em minha teia Caçando a pisadinha Vou te pegar no crel Você vai ficar na minha Nós vamos quebrar A cama, mesa, safadinha Focadinha, focadinha, focadinha Ai, o tapinha Crel Focadinha, focadinha, focadinha Ai, o tapinha Crel E é no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala do banheiro No quarto da canzinha É no crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar A cama, mesa, safadinha É no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala do banheiro No quarto da canzinha É no crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar Vai, safadinha Vem, mamãe É déjà vu, mamãe Aqui é diferente E tá nega maluca E tá nega safada É crel no balanço É crel na jogada E tá nega maluca E tá nega safada É crel no balanço É crel na jogada Vou te pegar no crel Você vai ficar na minha Presa em minha teia Dançando a pisadinha Vou te pegar no crel Você vai ficar na minha Presa em minha teia Dançando a pisadinha Pocadinha, pocadinha, pocadinha Ai, tapinha Crel Pocadinha, pocadinha, pocadinha Ai, tapinha Crel E é no crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto da cozinha É no crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar A cama, a mesa, a sapatinha No crel, crel, crel Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto da cozinha No crel, crel, crel Ela vai ficar na minha Nós vamos quebrar A cama, a mesa, a sapatinha É por aí, mamãe Esse é o meu filho Eita, repalado, esse é Ui, ui, ui É, capim grosso Não é brincadeira não, viu É déjà vu Fala, gente Legal, galera Galera, eu quero agradecer de coração A essa galera Que merece todo o apoio de vocês De um modo especial Déjà vu É uma palavra mais gostosa assim Quando a gente diz Nós amamos vocês E começamos já a gostar Com esse sucesso que tá acontecendo Obrigado, Homero Obrigado, Homero Eu te agradeço demais Parceiro, querido Sara Minha princesa De coração Obrigado mesmo A brega e vinho Por participar Dessa história Que a déjà vu Começa aqui Tá bom? Obrigado, Homero De coração Ei, a coisa boa Vamos tirar o pé do chão Vem, vem Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar E tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar E tchau, tchau Eu não quero dizer Que acabou o chão Mas é que na balada Quem pega a peitão Eu não quero dizer Que não é bom o amor Mas é que na balada Tio, pega o chão Pega, 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 beijar Mas não se apega É que não se apega Beijar Mas não se apega Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega É que não se apega Beijar Mas não se apega Beijo Show! Vamos jogar, galera! Deu mole na balada Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é beijar E tchau, tchau Deu mole na balada Por liberar geral A onda é beijar E tchau, tchau Eu não quero dizer Que acabou o amor Mas é que na balada Quem pega a peitão Eu não quero dizer Que não é bom o amor Mas é que na balada O bom é beijar Pega, 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 beijar Mas não se apega É que não se apega Beijar Mas não se apega Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega É que não se apega Beijar Mas não se apega Beijar Galera Siga! Eu não quero dizer Que acabou o amor Mas é que na balada Quem pega a peitão Eu não quero dizer Que não é bom o amor Mas é que na balada O bom é beijar Pega, 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 beijar Mas não se apega É que não se apega Beijar Mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega Pega, pega, pega Beijar Mas não se apega É que não se apega Beijar Mas não se apega, pega, 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 beijar Mas não se apega, pega, 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 beijar Mas não se apega Show! Vamos dançar! Demorou, dancei comigo O pancadão, contagiou Demorou Show! E vem no embalo, que sensação Chego na batida, com o coração Vem nessa onda, vem me mexer Só eu e você Demorou Dancei comigo O pancadão, contagiou Demorou Dancei comigo E vem dançar Pra ficar legal É a sensação Atraente ao som E fica comigo Eu te quero Eu te quero Eu te quero O pancadão, contagiou Demorou 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 Eu te quero Eu pensei Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar sua atenção Eu sei, já não há mais razão pra solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Num amanhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquei luar de mel Diga sim pra mim Assim pra mim Prometo sempre ser o seu atrigo Na dor o sentimento é dividido Lhe juro ser fiel a nosso encontro Na alegria, felicidade vem em dor Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Num amanhã de um domingo a beira-mar Diga sim pra mim Então case-se comigo na igreja Vestido branco com buquei luar de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Vestido branco com buquei luar de mel Diga sim pra mim Vestido branco com buquei luar de mel Vestido branco com buquei luar de mel Vestido branco com buquei luar de mel É o som Som, 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 som Entre no um balão desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação insatisfaz Com a nave de torno Vou voar na imensidão E a galera vem pro chão Com impressão Então delira Me pega Minha sonha Nesse esfrega Me aperta Me envolve Nessa festa Eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torno Então delira Me pega Minha sonha Nesse esfrega Me aperta Me envolve Nessa festa Que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torno No comando Bala pra vocês Se de juninho É a sua vez Mas agita Eu quero ver Enlouquecer Então delira Me pega Minha sonha Nesse esfrega Me aperta Me envolve Nessa festa Que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torno Então delira Me pega Minha sonha Nesse esfrega Me aperta Me envolve Nessa festa Que eu vejo O céu todinho azul Com a nave de torno Que eu vejo O céu todinho azul Tornada a sensação e satisfaz Com a nave de torneço Vou voar na imensidão E a galera vem pro chão com impressão Então delira e pega minha sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Que eu vejo o seu todinho azul Com a nave de torneço Então delira e pega minha sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Que eu vejo o seu todinho azul Com a nave de torneço No comando, bala pra vocês Que de juninho é a sua vez Mas agita, eu quero ver enlouquecer Então delira e pega minha sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Que eu vejo o seu todinho azul Com a nave de torneço Então delira e pega minha sonha Nesse esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Que eu vejo o seu todinho azul Com a nave de torneço Vem, 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 vem Vem, vem, vem Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sei por quem, eu sei pra quem Tem que ser você, sem ser necessário entender Um beijapu é show! Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sei por quem, eu sei pra quem Tem que ser você, sem ser necessário entender É show! Joga, galera! Alô, maçom! Sonorização ali! Troco dia e noite, vem, que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém, sem ter outro Alguém e te ama, pai Hoje espero o meu amor Chega, chega Chega, chega Isso me faz ficar sem ninguém, sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor Chega, chega Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Com a lua e o sol É show! É show! Que deixa em paz Que deixa em paz Só te amar A lua e o sol 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 O amor tão infinito Vive ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Desafor Show! Show! Show!